Cena 1 Superman Olha só porque você precisa de amigos super-heróis As conversas são de outro mundo Superman Ei Aquaman, você já se sentiu como se estivesse sempre molhado? Tipo, literalmente sempre? Aquaman Cara, eu sou o rei da Atlântida É a minha praia Mas olha, pelo menos eu não preciso me preocupar com bad hair days Superman, boa Falando em cabelo, vamos ver o que o Batman e a Mulher Maravilha estão fazendo Efeito sonoro de mudança de cena Cena 2 Batman Com cara de paisagem Eu não curto papo furado É perda de tempo Mulher Maravilha Ah, relaxa um pouco, morcegão Superman, Aquaman O que há de novo no fundo do mar? Aquaman Só tentando manter os peixes na linha Você sabe, o de sempre Superman E lutando contra vilões espaciais Então, você sabe Uma terça-feira normal Mulher Maravilha Bom, pelo menos estamos todos aqui juntos Salvando o mundo e soltando piadinhas Batman Desde que ninguém toque no meu batmóvel Aí sim, estamos bem Superman, fechado Então, quem topa um Shawarma? Se inscreva no meu batmóvel Jimine Vai ser um apartamento no meu batmóvel Vamos lá O que é isso?